Pessoal, vocês têm acompanhado como é que está a situação dos caixas do Banco do Brasil? O Banco do Brasil acabou com a função de caixa. Então, pessoas que eram nomeadas caixas há anos, do nada, elas voltaram como agente comercial para dentro do banco. E aí elas ganham por dia trabalhado no caixa. Ou seja, prejuízo em férias, divisão de lucro, nos finais de semana, tudo errado. É uma forma de redução salarial. Eu sou Paulo Tonon e você está no canal do Sindicato dos Bancados de Mauro e Região. Vamos curtir esse vídeo? É essa a sua tarefa. E a nossa é divulgar que a Associação Nacional de Caixas do Banco do Brasil resolveu criar uma PL, que é um projeto de lei na boca do caixa, a qual o Sindicato dos Bancados de Mauro e Região está completamente a favor e vai ajudar a divulgar. Esse vídeo também tem esse propósito. Inclusive, o pessoal vai estar aqui na descrição do vídeo, para você deixar sua assinatura eletrônica nele. Para esse projeto ter validade, a gente precisa de 1% do eleitorado nacional assinando. E também ele ser distribuído em 5 estados da federação. Então, existe a chance de a gente conseguir isso. Não é difícil. Até porque, todo mundo gosta da caixa do banco, né? Ninguém quer ser atendido por máquina. Ninguém quer ir na lotérica pagar título sem segurança nenhuma. Ninguém quer entrar numa agência bancária sem o lixê de caixa. O que dispõe esse projeto, pessoal? E aí é importante a gente falar. 1. Fica vedada a contratação de convênios e cobranças que não permitam o pagamento no caixa, né? Hoje, os bancos falam... Ah, eu aceito conta de luz, mas você só pode pagar ela no caixa eleçante. Aí, óbvio, diminui o número de atendimentos na boca do caixa, né? Óbvio. Agora, pra nós, o banco tem função social. Se a pessoa quiser pagar na boca do caixa, ela tem esse direito. 2. Todas as guias de convênio têm que ter um código de barra. Hoje, tem muito convênio de DARF. Também só a opção via Pix, pra você fazer o pagamento. E quem não tem Pix ainda? E quem não tem um aplicativo decente celular? Como é que faz? 3. Fica vedado cobrar tarifa pra pagamento de boleto na boca do caixa. Porque tem instituição bancária fazendo isso, viu, pessoal? Não, beleza. Você quer pagar aqui na boca do caixa? Paga tarifa aqui de 1,70, que aí você faz a transação na boca do caixa. Então, você vê, né? Banqueiro não quer perder nunca, né? O cara tá te cobrando até pra você pagar boleto na boca do caixa. 4. A gente pede pra que os bancos também façam tudo que tem de opção no caixa eletrônico, fazendo um guichê de caixa. Por exemplo, recarga de celular. É uma coisa que muita gente faz no autotendimento. Por que não poder fazer no guichê de caixa? Bora arrumar isso? E, por fim, o quinto tema é deixar visível em toda agência bancária um cartaz falando que a pessoa tem a opção de pagar as contas na boca do caixa. Então, toda agência bancária, por esse projeto de lei, volta a ter guichê de caixa. Pessoal, por que a gente pede o apoio? E aí que vale o seu compartilhamento. Porque, além de tudo, de você estar cobrando o melhor atendimento de um lugar que é bilionário e que tem condição de fazer isso, você tá ajudando a manter empregos no nosso país. E emprego é coisa séria e em falta aqui. O Sindicato dos Bancários de Valerjão vai seguir dando toda a visibilidade pra esse projeto. Vai pra porta dos bancos pegar a assinatura dos clientes sobre isso. E a gente quer realmente que essa PL, que também chama da boca do caixa, vire lei. Sindicato dos Bancários de Valerjão tá sempre na luta.